Olá pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vim aqui contar um pouquinho como foi minha experiência de 75 dias na Argentina. Então eu fiquei quase três meses lá na Argentina e quero contar aqui um pouco para vocês como é que está a situação lá, como é que foi viajar por lá, o que eu senti, se está valendo a pena viajar para lá, mesmo com todo esse tumulto de governo, troca ministro, troca isso, troca aquilo. A Argentina está com alguns problemas de economia, como vocês podem ver a moeda deles está desvalorizando bastante. Quando eu entrei lá, R$1 estava a 39 pesos pela Western Union, para quem não sabe o que é a Western Union, onde a gente faz o câmbio, faz um câmbio com um preço melhor, eu vou deixar no card aqui o link para quem quiser saber como fazer esse câmbio. E agora está a mais de R$60, agora R$1 está a R$60, então o nosso dinheiro está valendo bastante lá. Algumas cidades de fronteira estão limitando a quantidade de combustível para estrangeiros e algumas estão cobrando mais caro o combustível para estrangeiros, além de limitar. Por quê? Como o combustível lá está bem mais barato que aqui, para eles está caro, tá gente? Para nós está barato porque a moeda deles está bem desvalorizada. Então, tem brasileiro indo para lá abastecer, tem paraguaios indo para lá abastecer e uruguaios. Então, as cidades de fronteira tiveram que fazer isso para o pessoal de lá não ficar sem combustível. E também acontece muito de acabar o diesel, por exemplo, né? Quando eu estava saindo da Argentina, eu vi filas para abastecer carros, principalmente diesel. O pessoal de lá diz que é comum esse tipo de coisa acontecer lá. Sempre aconteceu de ficar um dia sem diesel, ter que esperar chegar o caminhão, porque acho que eles têm uma logística que não é muito boa, né? Aqui no Brasil isso nunca aconteceu, de a gente ficar sem combustível. A gente vai no posto qualquer hora e sempre tem. E lá, agora, claro que a situação piorou um pouco mais, mas o pessoal de lá me contou, a maioria me falava, não, é normal essas regiões aqui ficar assim, né? Então, as impressões que eu tive indo para lá. Eu entrei em missiones, entrei em missiones. Aí, o que eu fiz? Como é que foi minha viagem? Eu fiz um voluntariado muito incrível na parte de permacultura, né? Num lugar chamado Madre Selva, onde a gente fazia horta orgânica, a gente tinha construções com terra, tinha agrofloresta. Eu fiquei mais na parte de agrofloresta, fazendo vários trabalhos. Eu também vou deixar o vídeo aqui para quem quiser assistir. E foi uma experiência muito legal. Eu fiquei quase um mês lá. E aí, saindo de lá, eu fui para Poçadas. Poçadas faz divisa com o Encarnacion, no Paraguai. Então, ali eu vi muita gente do Paraguai indo abastecer também na Argentina. E aí a fronteira, assim, estava bem sempre cheia, né? Então, por isso eles começaram a aumentar o valor de combustível para estrangeiros. Aí, até para eu encontrar um posto que não precisaria isso, foi bem complicado. Para eu dormir na estrada, foi muito tranquilo. Em Poçadas, por exemplo, eu dormi na cidade, estacionado. Tem vários pontos legais, que foi tudo super tranquilo. As pessoas vêm conversar, elas vinham conversar comigo, vinham querer saber da Kombi. Porque lá na Argentina, a Kombi foi produzida só até 1986, se eu não me engano. Ou 89, é uma dessas duas datas. Então, eles vinham essa Kombi toda reformada, toda nova. Eles achavam muito interessante. Eles vinham ver. E aí tem o radiador na frente. Aí eu mostrava o motor que refrigerou a água. Eles achavam muito incrível, assim, ficavam muito contentes em vir conversar. E eu fiz muitas amizades, assim. Fiz muitos amigos argentinos lá que vinham conversar. E isso é muito incrível. Eu fui muito bem recebido pelo povo argentino. Essa coisa de que o argentino é tudo bagunceiro e grosso, é coisa de brasileiro mesmo. Eu acho que são poucos, de repente, que vinham aqui para o litoral de Santa Catarina e faziam bagunça. Do mesmo jeito que brasileiros vão para fora e fazem bagunça, né? Então, é mais ou menos isso. Eu fui super bem recebido. E aí eu fui para o... De Poçadas eu fui para a província de Corrientes. E aí eu fui para o pântano. Lá tem pântano também, gente, que chama Esteiros de Ibirá. Vou também deixar o vídeo aqui para quem quiser assistir. Onde tinha jacaré. É um pântano muito incrível. Eu nunca tinha ouvido falar. O pessoal de lá que me deu a dica de conhecer esse lugar. Onde eu peguei mais de 100 quilômetros de rípio. Para chegar lá. Foi uma doideira chegar assim. Uma loucura mesmo. Eu estava a uma dó da Kombi assim. Porque a Kombi pegando estrada de chão, né? E aí depois eu fui para Corrientes. Para a capital também. Uma capital que eu achei muito linda e tranquila. Eu dormi lá na rua. Tinha banheiro. Tinha Wi-Fi. E aí nesse meio caminho eu parava impostos do IPF para dormir, para tomar banho. Os banhos eram em torno de 50 pesos, 100 pesos. Que dá de 1 a 3 reais por pessoa, né? Muito, super barato para tomar um banho. Então não precisava ficar negligenciando banho. Fora os banhos que eu tomei na rua, né? Ficou chuveirinho assim no balde. E aí eu fui indo em direção ao noroeste da Argentina. Que vai pegando a direção mais seca. A parte mais seca. Mais o deserto. Em direção ao Atacama. Subindo quase na Bolívia. Onde eu fui para a região de Salta. Eu fui para a província de Tucumã. Em Tucumã eu tive problema com a polícia, inclusive. Eles tentaram me extorquirir. Eu fiz um vídeo também que eu vou deixar aqui. Para quem quiser assistir. E no mais, eu vou aproveitar e falar sobre a polícia. No mais, eu não tive problemas. Tem gente que faz vídeos assustando para a polícia. Ah, porque a polícia é corrupta. Isso, aquilo e lá. Gente, sim, eu fui extortido uma vez. Mas eu devo ter sido parado umas 30 vezes pela polícia. Fora as vezes que eles me olhavam e deixavam eu passar assim. Porque lá, as polícias ficam na rua. Cuidando o dia inteiro. Não é igual aqui no Brasil que a polícia fica sentada lá na cabine. Eles ficam na rua cuidando quem passa. E parando o carro o dia todo debaixo do sol, da chuva. E muitas vezes eles deixavam eu passar. E quando paravam, só pediam onde é que eu estava indo. De onde eu era. Teve alguns que arriscavam um bom dia em português e tal. Diziam, ah, o Brasil é lindo e tal. Uns olhavam a Kombi. Então, foi muito tranquilo com a polícia. É só a gente conhecer a lei que não vai ter problema nenhum. Mesma coisa a fronteira, gente. Tem gente que faz vídeos assustando o pessoal que a futura vai ser a fronteira. É um desastre. É difícil. É chato. Não, é só ter tudo certinho que eles não enchem o saco. É bem simples. Então, é só atravessar. Inclusive, para mim, eles nem olharam dentro da Kombi. Isso que eu sou... Quando uma pessoa viaja assim sozinha, eu fico mais desconfiado. Porque geralmente é casal e tal. Tem filho, né? Cachorro. Mas eu nem olharam. Só pediam o que eu tinha dentro. Dizem, ah, isso, isso, isso. Pá, puf. Pode entrar. E lá no norte da Argentina eu tive experiências incríveis. Eu conheci pessoas incríveis. Lá é uma região mais seca. Chove só em janeiro e fevereiro. É uma região onde eles têm muito forte a cultura andina. A cultura inca. Porque teve o movimento pré-inca lá, né? Teve o povo pré-inca lá e o povo andino, né? Então, eles têm uma cultura muito forte. Eles já têm traços diferentes. Porque não é uma colonização espanhola. É um povo muito engraçado, assim, de conversar. É muito gostoso de conversar com eles. Eles têm uma riqueza muito grande. Eles têm um amor pela terra muito grande. E como chove lá só dois meses no ano, eles tiveram que dar um jeito de sobreviver, né? No inverno. O inverno é muito frio e seco. Então, meus dedos lá ficavam pretos, gente. De seco. Secava, assim, e ficava preto. Eu passava a creme e não adiantava. As primeiras noites foi ruim de dormir. Porque meu nariz secava. E criava muito tatu. Não sei como é que eu posso falar. Tatu. E trancava o nariz. Então, tem que estar sempre tirando o tatu seco do nariz. Mas aí eu fui acostumando, aos poucos, né? Aí eu fiz trabalhos voluntários lá. Que eu vou deixar também um vídeo aqui bem legal. Da família que eu fiquei. Casas de barro, de adobe. Teto também feito de barro. Minhas casas muito aconchegantes. A música é uma música tradicional muito linda. Então, eu tive experiências incríveis, assim, pessoal. Incríveis mesmo. Aí eu dei carona. Foi muito legal. Porque eu dei carona para várias pessoas. Tinha muitos viajantes. Eu fiz até amizade com o Mateu. Que o Mateu tirou foto da Kombi. Dentro de um ônibus. E me mandou no Insta a foto. E aí a gente combinou de se encontrar lá. A gente ficou bem amigo. Daí eu fui para a outra cidade. Ele foi junto. A gente acabou se encontrando várias vezes. Aí depois eu dei carona para dois turcos também. Eles conseguiam falar inglês e espanhol, né? Então a gente conseguiu se comunicar bem. E também para mais três argentinos. Então chegou um momento que a Kombi tinha seis pessoas dentro. Que eu dei carona. Estavam de mochilão viajando, né? Então essas foram algumas amizades que eu fiz. E a gente se encontrou em várias cidades. Com vários outros viajantes também. Porque tem... O norte, assim, tem um roteiro meio definido. As cidades... Porque são cidades que a gente passa, né? É obrigatório passar nessas cidades. A gente vai parando. Então as pessoas iam parando nessas cidades. E se encontrando. E encontrei muitos argentinos de motorhome também. Muito legais. Teve um que eu fiquei bem amigo. Que ele ficou sem bateria no motorhome. Aí eu peguei a Kombi e levei ele e a bateria dele para uma mecânica. A gente ficou procurando mecânica para carregar a bateria dele, né? Daí depois ele me deu um bolo de presente. Me deu empanada de presente. Porque empanada é típico argentino, né? Uma delícia. Até eu aprendi a fazer, mas nunca fiz. Foi bem bom, gente. Eu não tive sofrimento com assalto. Com pessoas me incomodando na Kombi. Com policial me mandando sair de lugares. É só a gente ter respeito quando a gente para. Não abrir todo. Não cuidar onde joga água, né? Não jogar água na rua, assim. Encharcar tudo. É só ter o mínimo de bom senso que não vai ter problema nenhum. E aí também... A gente me levaram a fazer trilhas. Eu conheci um pouco do Caminho Inca, que teve um... Nesse lugar que eu fiz voluntariado. O Héctor tem 68 anos. Ele me levou a fazer uma trilha. A gente caminhou o dia todo. E ele é muito forte. Ele caminhava muito bem, né? E aí foi muito bacana essas experiências. E depois eu comecei a voltar, né? Então, gente. O que eu quero falar da minha experiência. Falando assim bem brevemente. Senão vai ficar um vídeo muito longo. É que a gente não precisa ficar muito preocupado com certas coisas. Ficar com medo. Eu não quero ficar fazendo vídeo botando medo em vocês. Porque é um vídeo que vai chamar atenção, né? Botar um vídeo encorajando. É muito fácil entrar na fronteira. Não é que é fácil. É só ter as coisas certas em dia. O carro é só ter as coisas certas em dia. Que não vai ter problema nenhum. A polícia pode tentar te extorquir de alguma maneira. Mas se ele ver que tu conhece a lei. Se tu não ficar nervoso. E ele não vai querer nada de ti. Se ele ver que consegue te enganar. Ele vai te enganar e vai te tirar dinheiro. Então, o policial ficou me segurando 30, 40 minutos lá. E depois ele me liberou. Porque ele viu que não ia ter jeito, né? Então, é isso, gente. É um vídeo assim, rapidinho falando um pouquinho de como foi a Argentina. Eu espero de coração que melhore a situação lá. Não está tão ruim quanto parece. Porque senão não ia ter mais brasileiros viajando para lá. Pode ter problemas de falta de combustível, sim. Pode ter vários problemas. Fila para banco, gente. Sempre teve fila para banco lá. Não é igual aqui no Brasil, que não tem fila lá. Sempre teve fila fora de banco. Ainda mais depois da pandemia. Então, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato rápido. Eu tenho a playlist da Argentina aqui, que vocês podem assistir. Tem todos os meus passeios falando de várias coisas. Tem a playlist da Kombi também. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. E até a próxima. Se inscreve no canal aqui. No Instagram também coloco bastante coisas. E um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.